Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Jeane, eu faço trabalho em pintura e tecido e crochê. E hoje eu vou fazer aqui, né gente? Como sempre, todos os dias a gente tá trabalhando aqui. Não tá dando tempo aí de fazer muita coisa, além do que a gente já faz. Eu já falei isso em outros vídeos, então eu vou conversar aqui, tá? Com vocês um pouquinho, coisas referentes aí ao nosso trabalho. Eu tenho feito aí uma série de vídeos conversando. Por quê, gente? Eu trabalho com produção, com quantidade. Então, normalmente, os trabalhos são todos repetitivos. São coisas que eu já venho pintando aí há um bom tempo E que eu vou pintando em série, em quantidade. Então, se você é a primeira vez que tá aqui e ainda não conhece o meu trabalho Eu te convido, né? A tá assistindo esse vídeo pra que a gente possa aí dividir um pouquinho as ideias E te convido aí a ver outros vídeos aí que eu faço, né? Que mostram aí os trabalhos que eu tenho produzido, tá? Então, pessoal, eu tô fazendo aí alguns vídeos referente ao que a gente passa aí no nosso trabalho Eu não vou dizer dificuldades, né, gente? A pessoa fala muito assim, ah, nas dificuldades... Não! Coisas recorrentes do nosso trabalho que a gente precisa tá adequando a nossa realidade de vida A nossa realidade de trabalho. Cada pessoa tem aí um horário específico pra trabalhar Cada pessoa tem uma força diferente de trabalho, nem todo mundo é igual E como cada um trabalha pra si mesmo, então, nada mais certo do que cada um ter aí um horário específico de trabalho Pra sua produção. Então, eu vou falar aqui com vocês coisas referente à questão de produção Porque é onde que eu gosto aí de trabalhar, tá? Em produção, em quantidade Também não vou poder mostrar, tá, pessoal? Aqui o que eu tô pintando Mas se no final do vídeo eu conseguir aqui, vou mostrar pra vocês o pano, tá? Que eu tô pintando aqui. Esses panos, gente, não dá pra eu tá mostrando pra vocês como que eu pinto Tem pessoas que me pedem, mas esses riscos não tem como eu tá pintando aqui com vocês Mostrando como que eu faço Eu procuro fazer de uma maneira muito simples, tá? Mas que eu consiga aí ter um bom resultado Pras minhas vendas, pro meu trabalho, tá bom? Então, é sobre a produtividade, gente Eu sempre gostei muito de trabalhar com produção, tá? Mas na parte do dia A pintura, pra mim, especificamente assim, eu acho que a pintura é uma coisa que me prende mais Porque eu sou obrigada a ficar sentada aqui na mesa Por conta das tintas, por conta, né, das coisas que a gente usa mais material Já o crochê, não O crochê você consegue, de repente, tá numa sala E tá vendo televisão e tá produzindo alguma coisa Ouvindo vídeo Você consegue, de repente, tá conversando com pessoas E conseguir produzir O crochê, eu acho que ele te dá uma liberdade maior Você pode sair e levar o seu crochê A pintura, não dá pra fazer isso Não tem como você sair e carregar uma bolsa cheia de tinta É placa, é tecido, não dá Não dá Então, você tem que sentar Você tem que ter o horário de trabalho Você tem que sentar e produzir o seu... A sua pintura Então, o que que tem acontecido comigo? Eu sempre levantei, tipo Quatro horas Desde que aumentou o meu trabalho, tá Eu levanto aí por volta de quatro Quatro e meia E já sento na mesa pra pintar Meu trabalho fica aqui Esse espaço aqui que eu tô É só pra isso, tá Eu fecho a porta ali Fico sozinha aqui Mesmo porque hoje em dia eu moro sozinha Então Mas assim, eu fecho a porta Eu moro do lado de uma escola Então, normalmente é muito barulho de criança, né Muita gritaria E... Eu levanto, então esse horário Sento pra pintar Antes, isso tava dando muito certo Por quê? Porque eu produzia muito mais Então foi a época que eu pintava muito mais Que eu ia de quatro e meia da manhã Gente, eu ia embora Era o dia inteiro Mesmo com as coisas que eu tinha que fazer dentro de casa Mas ao longo do tempo fez o quê? Me prejudicou por conta da minha coluna Que eu já não consigo Não posso, na verdade, ficar tanto tempo sentada Isso daí qualquer... Acontece com qualquer um Então eu tive que fazer o quê? Tive que ter uns dias de repouso Pra poder ajustar aí Melhorar Fazendo Bastante anti-inflamatório Aquelas coisas todas Então eu tava levantando E ter repouso Então eu tava levantando Tipo Sete horas da manhã Só, gente Que levantar sete horas da manhã Pra mim Não tava dando certo Por quê? Eu levantava sete horas da manhã Aí ia fazer uma coisa Você vai tomar um café Blá, 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 blá Quando eu ia ver Já era nove horas da manhã Nove e pouca da manhã Quando eu sentava na mesa Pra sentar Que eu botava o pão Quando eu olhava Era dez horas da manhã Então praticamente Eu não tava produzindo muita coisa E eu não sou de produzir de noite Eu não tenho Eu sou uma pessoa que é totalmente do dia Eu tenho que fazer minhas coisas durante o dia À noite eu perco A minha força A minha vitalidade Assim pra trabalho À noite não funciona Então tudo que eu tenho que fazer Referente a trabalho Tem que ser na parte do dia Quanto mais cedo Melhor Então o que que eu Agora que eu já tô melhor Voltei a trabalhar Quatro horas da manhã Mas eu levanto quatro horas da manhã E vou até Por volta de oito horas Oito e vinte Paro Faço coisas que eu preciso fazer De dentro de casa Pra depois Lá pra depois do meio dia Quando dá uma hora Eu volto de novo Porque aí já deu um descanso Nas minhas costas Na minha coluna Eu já não tô tão Tanto tempo sentada Tudo isso gente Por conta da minha produção Tá Eu tô falando tudo isso Por conta da minha produção É ter produtividade Né Porque a gente vê muitos vídeos Falando Ah eu faço assim Eu faço assado Cada um vai ter o seu tempo de trabalho Cada um vai ter a sua forma de trabalho Então você precisa Eu pelo menos aqui Definir exatamente Fica mais complicado fazer assim? Fica Mas É assim que eu tenho que fazer Pra não perder É Produção E não perder o rendimento do meu trabalho Eu não posso perder o rendimento Porque Senão eu vou abaixar Ao invés de eu conseguir fazer mais Eu vou fazer menos Por quê? Porque eu vou diminuir a carga horária Então eu não posso diminuir a carga horária Então eu tô dividindo Em dois Em dois Vamos dizer assim Em dois turnos Na parte da madrugada Vamos dizer assim Tá Até oito e pouca da manhã E depois do almoço Eu vou até umas cinco e meia Seis horas É o máximo que eu vou conseguir aguentar Assim Pra trabalhar Entendeu? Pra eu poder Fazer o que eu tenho que fazer Isso gente Pelo menos eu penso Que é a parte Física do negócio Só que eu acredito Também Que tem a parte É Da produção Que ela é uma É Eu não sei dizer pra vocês Exatamente Como eu falar Como eu falar É assim Sentimental Não sei se essa é a palavra certa Uma parte mais assim Sentimental Por quê? Porque a gente Como tá dentro de casa Trabalhando dentro de casa Então acontecem muitas coisas Que as pessoas nos envolvem Porque a gente tá trabalhando dentro de casa Então acha que A gente pode estar ali A hora que Nem sempre é assim Mas tem quem tem filho pequeno É casado Tem marido Tem que tomar conta E biriri Parará Aquelas coisas todas Mas Também tem Gente Pessoas que Que Chegam pra perto da gente Pra falar assim Meu Deus Você fica o dia inteiro Sentada fazendo isso Meu Deus Você fica aí o dia inteiro Nossa Um sol quente desse Um calor desse Você Gente Você tá trabalhando Você tá produzindo Você não pode dar Confiança A esse tipo de comentário Porque se você der Isso acontece muito Gente É dentro de casa Não é na internet Isso vai acontecer dentro de casa Se nunca aconteceu isso com você Né? Mas acontece bastante Dentro de casa Como as pessoas Não dão muita Credibilidade Ao trabalho Às vezes Não veem Também Assim Em você Esse Autonomia Ou Essa Independência O seu trabalho Ainda não te dá Independência Sabe? Então as pessoas Não levam muita fé Então Aí vai falar pra você Nossa O dia inteiro Você fica sentada aí Nossa O dia inteiro E você Gente Eu acho que a gente Não pode estar ouvindo Esse tipo de comentário Porque isso vai cair A tua produtividade Mesmo que ainda você não esteja ganhando O que você quer ganhar Você está plantando É diariamente uma plantação Você está plantando Eles nem sabem o que você está fazendo Nem sabem Então Esses tipos de comentário Não podem afetar A sua produção A sua produtividade Tem gente Tem gente que fala Ai para de fazer isso Eu já ouvi muito isso Se você tem o objetivo De alcançar Se você tem Aí A pretensão De ter isso Como profissão Então você tem que estar ciente Se é que já não acontece Com você Dentro da sua casa Né Para chegar uma hora Chegar um momento Que você não vai precisar De ninguém Para comprar seu material De repente Você ainda tem Ajuda de pessoas Para comprar o material Você usa o cartão De alguém Para comprar Você Não Entende? Você ainda não tem A sua independência No trabalho O teu trabalho Ainda não consegue Sustentar Nem a ele mesmo E é assim mesmo Gente No começo É assim mesmo No começo Minha mãe Me ajudava muito Porque ela comprava Muito material Para mim Né Mas chega uma hora Que a gente tem Que ter o domínio Do trabalho Da gente A gente tem que ter Domínio De nós mesmos O seu trabalho É você Totalmente O seu trabalho É você Se o teu trabalho Ainda não está Te sustentando É porque você Não está produzindo O suficiente De uma forma Ou de outra Às vezes não é A produção Propriamente dita No produzir No crochetar No pintar Mas a sua venda Faz parte De uma outra etapa Da sua produção Da construção Da sua profissão Porque de repente Você tem que fazer Tudo Pintar Crochetar Vender Minha garganta Já está Começando A ficar Bem irritada Então É Desculpa Gente Minha garganta Já está Bem Seca Então Gente É importante Você está Bem definida Bem equilibrada Em relação a isso Desculpa Gente No outro dia Eu vi um vídeo Onde a menina Não era nada De reartesanato Não Mas ela tossia Tanto Que a garganta Dela Ficou Seca Eu estou Igual a ela Hoje Não sei Se vocês vão Ouvir Criança Falando Mas é Na escola Agora está Menos Barulho Porque eu acho Que tem Menos Criança Mas quando tem Muita Criança Gente Eu não consigo Nem Não consigo Gravar Absolutamente Nada Então É isso Pessoal Procura É Para que você Tenha um bom Resultado Procura É Definir Bem O seu horário De trabalho As tarefas Que você Precisa Fazer Parece que é uma coisa Tão complicada Mas não é Não gente Quando você Pegar a mão Do seu trabalho Quando você É Definir bem Quando você Se posicionar O seu trabalho É todo você Ele é todo você Se alguma coisa Não está dando Muito certo É porque Você não Está fazendo Ou eu Mesma Não estou Fazendo a Coisa Certa Alguma coisa Que a gente Está falhando Então A gente Tem que Estar muito Atenta Porque Na maioria As vezes Tem mais Tem mais pessoas Para puxar Para trás Do que Nos ajudar A puxar Para frente Não dá Aquele empurrão Para a gente Ir para frente Não É mais É mais Aquele puxão Para ir Para trás Então Não fica Ouvindo Coisas Que vão Te desanimar Aprenda A A filtrar Quando Quando a pessoa Chegar E falar Nossa Você fica O dia inteiro Eu já ouvi Muito isso Nossa O dia inteiro Você não sai Não Só fica aí Sentada Pintando Nossa Vai conversar Um pouco Nossa Pessoas Que não vão Agregar Muita coisa Mas Acontece Tá Então Tenha isso Muito bem Definido Dentro de você Tenha Força Porque Seu trabalho Ele vai Começar A te responder Responder Que eu digo Gente Através Do dinheiro Mesmo Através Dos pedidos Que você Quer ter E você Vai ter Mas Você precisa Se dedicar Isso é Dedicação Eu sei que Quem tem Criança pequena Chega uma hora Que você Precisa É levar A criança Para sair Um pouco Levar A criança Para tomar Um ar A criança Pequena Mas Se você Trabalha Com pintura Já é Mais difícil De você Sair De casa E carregar Só uma linha De pintura Gente Não dá Não é como Crochê Que você Pode carregar O seu Crochê Para qualquer Lugar Então Procura Ter isso Bem definido Programa O seu Dia De maneira Tem dia Que não Vai dar Muito Certo Tem dia Que não Dá Se eu Por exemplo Eu gosto De trabalhar Levantar Cedo Mas Se eu For Me deitar Tarde Tarde Para mim Gente É 10h 10h Já é tarde Porque Gente Eu durmo Muito cedo Sempre Sempre fui Assim De dormir Muito cedo Então Eu não Consigo O meu Corpo Eu não Consigo Me levantar Assim Sabe Com o corpo Leve É tipo Que o sono Foi um sono Reparador Assim Você teve Um sono Tranquilo Reparador Não Eu levanto Com o corpo Pesado Como se eu Não tivesse Dormido A noite Inteirinha Se eu Dormir 10h30 Da noite Eu tenho Que deitar 8h30 9h A hora Gente A hora Que eu Estou Me deitando Aí sim Eu consigo Levantar Com o corpo Leve Sem sono Sem sentir Peso Nos olhos Tá bom Então É assim A minha Que eu posso Estar falando Para vocês Aqui É justamente Sobre isso Que as vezes Não é só A gente Ficar ali Na produção Que cansa Mas também Tem esse outro Lado da produção Que a gente Não pode Estar ouvindo Muita coisa Se você Fica muito Aí você Começa Se você Ouve Muita coisa Você Começa A ficar Desanimada Você Desaniba No trabalho Por que? Porque você Levou em consideração Aquilo que você Ouviu Você deixou Entrar Já teve Muita gente Que falava Assim pra mim Nossa Isso Dá dinheiro? Muita gente Já falou isso Pra mim Mas nunca Pessoas Que nunca Me deram Nada Entendeu? Então não Não dê muita Atenção Muita bola Isso acontece Mais é dentro De casa Do que Assim Nas redes sociais Você vai ver Gente Vai ter gente Falando que isso Que aquilo Mas quando é dentro De casa É pior Porque aí sim Te desanima Entendeu? Aí sim Vai te colocando Assim pra baixo Então não deixe Com que essas Palavras Venham Minar O teu pensamento A tua positividade Você tá tão Eufórica Tá Vou fazer isso Vou fazer aquilo Aí vem aquele Balde de água fria Em cima de você E isso vai fazer Com que A sua produtividade Caia A tua força Interior A força Que vem de você Que isso se Se abaixe Sabe? Fique pra menos Então trabalha Isso dentro de você Você Se você Gente Eu tô falando isso Pra você Que quer Ver Resultado Tá Se você não quiser Ver resultado Você tem Vai ter vários Vídeos aí De pessoas Que começaram A fazer vídeo Falando que Que dá dinheiro Que faz isso Faz aquilo Faz isso Faz aquilo Na primeira Coisinha Que aconteceu A primeira coisa Que elas largaram Foi o trabalho A primeira coisa Que elas tiraram Foi o que? O foco Do trabalho Ah porque eu não quero mais É porque Agora eu quero viver a vida Eu já vi um vídeo De uma menina Falando isso Que aconteceu Uma coisa Na vida dela E ela E ela Falava demais Aqui que Dá dinheiro Sim faz Acontece Se você não quer Ser uma dessas Pessoas Se você quer Tá aí Chegar 20 anos Ah eu continuo Trabalhando Você vai ter As suas dificuldades Mas são coisas Que tem que ser Superadas É todo mundo Vai ser assim Não adianta Ninguém começa bem E fica bem A vida inteira Tem gente que começa bem Daqui a pouco cai Daqui a pouco levanta Cai de novo A pessoa tá sempre confiante E vai em frente Agora se você cair E ficar lá caída Ninguém vai voltar Gente Ninguém volta Pra buscar a gente Não É a gente Que tem que Levantar Levanta Por mais palavras Que você possa ouvir Motivacionais A gente ouve Muita palavra motivacional Antigamente Eu gostava muito De ficar ouvindo Palavras motivacionais É legal No primeiro momento É legal Mas só que depois Deixa o saco Sabe Porque aquilo tá Fora da gente Aquilo não tá Dentro da gente A gente tem que Buscar É construir Essa força Dentro da gente E isso é pra tudo Isso não quer dizer Porque eu tô falando Isso Que amanhã Eu não vou ficar triste Eu posso ficar triste Sim E se ficar triste Se você curtir Um momentinho De tristeza Curte aquele momento De tristeza Mas Procura se levantar Procura Mudar Aquele astral Ali Porque senão Gente Você É pra qualquer coisa Aí a gente fala Que não dá dinheiro E fala que fulano Apaga mal Aquela coisa Toda a gente Nunca sai do lugar Então Procura estar Sempre o que? Fortalecida Com o seu trabalho Sempre Sempre pra você Ter o que? Resultados Positivos Mesmo que Numa hora Não seja Um resultado positivo Você vai encontrar Positividade Naquilo ali Você Com o teu olhar Vai ver Não Eu errei Vou consertar Isso aqui É você Que tem que Buscar em você Tá bom Pessoal Então É assim Que eu construo A minha Produtividade Diária Todo dia Tem dia Que você vai Estar com Menos Encomendas Com menos Pedido Vai ter Disse É pra Todo mundo Todo mundo Então Dá um jeito É assim Que a gente faz Dá Um jeito Tá bom Então é isso Pessoal Espero que vocês Tenham gostado Não repare Vou estar sempre Gente Agora com essa Blusinha aqui Porque agora Essa daqui É a blusinha Da vez Aí depois Quando ela tiver Todas Impregnada De tinta Aí eu jogo Fora Pego o outro É assim que eu Tô fazendo agora Tá bom Então Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau